Bem, beleza? Eu sou o Velberanho e você está no Bom de Garfo. E hoje viemos aqui conhecer o Burratatá, que eles fazem uns paninhos bem diferenciados. Tem esse jardim bonito pra caramba aqui fora, mas a gente vai gravar lá dentro mesmo, porque tá meio frio, tá? Hoje. E além do Burratatá, nesse mesmo lugar, eles também têm o Madre Terra. É tipo dois restaurantes em um, com... tem um... meio que um empório ali dentro, né? Vendo queijo, vinho, nessas coisas aí. Uma casa bem diversificada. Vamos lá dar uma olhada. Chegamos aqui na parte de secos e molhados, que vai ter aqui vários vinhos, tudo bem decorado aqui, muito caprichado o ambiente nessa parte. Mas eu que não sou tão fã de vinho assim, já fiquei aqui de olho na parte que tem os queijos, né? Várias coisas aí, tudo bem bonito. Bem diversificado. Interessante que eles adoram uma velinha, olha, gente. Tinha vela na mesa lá, pra pessoal que vem comer aqui de noite, né? E deu pra ver aqui, na casa toda, eles também colocam umas velas. Ali vai ter mais uns queijinhos e mais vinho também. Então tem essas partes aqui, né? Dos produtos que você pode comprar pra levar pra casa. E tem a parte que a gente vai comer, que é lá do outro lado. A gente vai ficar aqui no fundinho da garagem, que tá mais aconchegante aqui. Nossa, hoje tá brabo o dia, viu? Então, olha só. Então, esse é o cardápio do Burrata Tá. Como eu falei, tem o Madre Terra aqui também, que serve outras coisas, risoto e tudo mais. Mas a gente veio atrás desses paninhos, que eles colocam, que eles fazem com burrata. É o diferencial deles. O preço aqui, né? Tanto quanto o salgadinho, que vai de R$32,90 a R$39,90. E eles ainda tem uma opção aqui. Cadê, cadê, cadê? Aqui, a Burrata Crocante, né? Só que esse aqui eles não estão servindo hoje. A gente até queria. Ó, a musiquinha aqui tá boa, hein? É, ó. Só no balance. Eu confesso que eu achei o preço, assim, a princípio, o Mercari, mas eu não sei nem como é que é a cara desses sanduíches ainda, que eu não tinha visto. Pela descrição dos produtos aqui, é coisa fina, viu? A gente pediu aqui um trufado, o Parma e o de Pastrame. Tudo eles colocam o nome aqui com o patado final. Então tá feito o pedido lá, vamos esperar chegar pra ver como é que tá. Chegou aí, então. Esse é o Parma. Que coisa linda. Esse é o de Pastrame. Esse é o de Pastrame. Já tá vindo o trufado. Beleza. Nossa, prato bonito, hein? É, o negócio é chique aqui. Tá vindo. Truffetatar. Esse é o trufado. Truffetatar. Truffetatar. Tá, então. Gente, a apresentação desse sanduíche é muito bonita. Muito bonita. Se louco. Eles são bem pequenininhos, né? Mas olha... De encher o olho. E o cheiro também aqui tá maravilhoso. Nem sei qual que eu vou comer primeiro. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui é o sanduíche, então. Essa é a embalagenzinha bonitinha. E aqui tá a burrata que dá nome aqui pro lugar. O Pastrame ali embaixo. Pedação de burrata, hein? E bastante azeite. O creme aqui. Tempero. E a saladinha pra dar uma agregada. Rapaz. Gente, a chiqueza demais aqui. Eu vou comer sanduíche com o dedinho pra cima. Olha só. Gente, que pão maravilhoso. Só de botar o dente aqui eu já virei os olhinhos. A crocância dessa casquinha aqui. Que coisa divina. O sabor dele também é ótimo. E aí a gente vai mordendo. O pão ele tá levemente aquecido, mas o recheio é todo frio mesmo. Dá esse contraste aí de temperatura. E olha isso aqui. Cremosidade do queijo. Pastrame muito saboroso. A saladinha aqui agrega demais. A gente consegue sentir bem. O tempero. Nossa. Deixei na boca uma explosão de sabor muito bom também. Eles deixam na mesma garrafinha de azeite. A gente pode colocar aqui também. Eu vou experimentar. Que eu acho que vai dar uma potencializada. Se bem que eles já colocam azeite aqui dentro. Totózinho aqui no queijinho. Eu estou simplesmente apaixonado por esse pão. A crocância dele aqui é maravilhosa. Tem picles aqui embaixo também. Que contribui aí nessa crocância. Diz que é um picles da casa. Que é levemente adocicado. Gostei bastante do picles também. E tem toda essa crocância em cima e embaixo. E um meio todo cremoso. Sensacional. Vamos aqui pro segundo. Que é o trufado. Que é a trufada dele aqui. É o parma. Olha só. A burratona. Aqui. Pedação bem parecida com o do outro. Vai mudar. Daí aqui os outros acompanhamentos. Vamos ver como é que está. Olha. Que gostoso. Fom. 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 Fofinho. Olha. Esse aqui já é o meu favorito. No outro eu achei que faltou um pouquinho assim, sabe? De azeite. Talvez eu coloquei o azeite. Ficou top. Tem na mesa, né? A gente pode servir. Mas nesse daqui. O que dá a impressão é que eles usaram aquele azeite trufado, sabe? Para agregar no sabor. E ele perfuma toda a boca com aquele saborzão de trufa. O sabor desse daqui é um espetáculo. Disparado. Que eu mais gostei. Até agora. Tem mais um, né? Ah, eu acho que eu nem vou querer experimentar mais o outro não. Vou ficar com esse aqui mesmo. Hum. Hum. O molho pesto mistura bem aqui com a burrata. E aqui dá para ver bem o picles que eu tinha falado. Que também vai aqui. Esse picles é muito gostoso. E aqui o parmatatá. Que é um dos mais populares da casa, né? A gente perguntou ali. Falaram que esse daqui é um dos que mais sai. Olha aí. É bem parecido com o outro, né? Sim. Eu acho que é... Porque o outro também usa presunto parma, né? E os outros ingredientes são parecidos. Tem o pesto aqui. O picles também vai. Só não tem ali a parte trufada. Então, para quem não gosta daquele saborzão trufado. Talvez esse aqui seja a melhor opção. Fora que é um pouco mais barato também, né? Que o trufado já está no de R$39,90. Mas é bom também, viu? Nesse daqui, realmente é bem parecido com o outro. Mas sem o trufado. Mas nesse, a gente consegue perceber bem mais o sabor do molho pesto. E também do picles adocicado. Então, ele é bem parecido, mas a experiência é bem diferente. Hã? Hum. Gente, os sanduíches são ótimos. Cada um deles é uma experiência completamente diferente. Mesmo o de parma e o trufado, que são bem parecidos, né? Na boca é outra coisa. A burrata, que é o ingrediente mais característico aí do sanduíche. Até deu nome para o restaurante. Ela entra muito nessa cronimosidade. Quando você morde, ela explode na boca. Uma delícia. Mas o que eu mais gostei aqui, realmente, foram os sabores, né? Os temperos que eles usaram. Que tudo muito saboroso. E o pão. Gente, que pão delicioso. Super crocante, assim, sabe? Que você morde, vai quebrando, vai soltando na boca. Esse pão aqui me encantou mesmo. Então, adorei o sanduíche todinho. Os três aqui são ótimos. E vou ficar agora na guarda dos comentários de vocês, falando o que vocês acharam do Burratatá. Curtiram o restaurante? O que acharam do sanduíche? Está valendo a pena pelo preço aí o produto que eles estão oferecendo? Tudo de excelente qualidade, realmente, viu? Então, deixa aquele comentário para nós. Clique no gostei. Compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se essa é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! Olha só, o lugar aqui se chama Jardim Secreto, onde ele está e bem facinho de descobrir o motivo, né? Realmente, tem a placa lá fora, dá para saber no que é, mas é bem escondidinho aqui dentro. Nossa, que legal aqui. Parece que a gente está em outro lugar, né? Aham. No meio do centro da cidade aqui, a gente entra num lugar desse. Olha só, que maneiro, hein? Gostei. Bem bacana. E aí está o Nanica. E aí está o Nanica.